Boa noite galera, boa noite Brasil, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Passa aqui pra falar um pouco sobre a história do Pokémon Jornada O Satoshi, ele conhece o Gol Ele conhece o Gol e o Sintana Menores Amigos Primeiro episódio do Pokémon Jornada O Satoshi conhece o Pikachu É muito bom assistir essa série É muito bom mesmo assistir essa série É muito legal, muito bacana mesmo É muito bacana, muito legal assistir esse filme Essa série Tem um filme também, tem um filme É muito bom mesmo, compartilha com os amigos, escreve no canal e ative o sininho É muito bom É muito bom Com o auge É muito bom É muito legal, muito bacana mesmo É muito legal É muito legal É muito legal mesmo É muito legal mesmo Com 미� haja Tem um nó Tentos Tentos... Tentos achar o Satoshi, aqui E É muito legal mesmo Eu assisti pocam Não estou achando não, depois de eu acho, mostro no próximo vídeo, quando eu vou ver, quando eu falo Pokémon, eu mostro pra vocês. É muito bom assistir Pokémon, sabe? É muito bom mesmo. Estou dizendo esse Pokémon aqui, não é mostrar esse mais, é mostrar que está pintado. Estou dizendo o Satoshi e o Pikachu, sabe? Esse era o primeiro Pokémon que lançou, sabe? Mas é muito bom assistir Pokémon, sabe? É muito legal, é muito bacana. É muito legal mesmo assistir Pokémon. É muito bacana, sabe? Espero que você assista, sabe? Tinha um tempinho pra assistir Pokémon, sabe? Porque é muito bom mesmo assistir Pokémon. Porque é muito bom mesmo assistir Pokémon. Você vai gostar, sabe? Você vai gostar desse Pokémon. É muito bom assistir. É muito legal, é muito bacana. É muito bacana, é muito legal, sabe? Assistir Pokémon Jornada, Pokémon Horizonte, Pokémon Diamante. É muito bacana mesmo assistir Pokémon, sabe? Achei. Esse Pokémon aqui, ó. Satoshi. É muito bacana, sabe? É muito bacana assistir Pokémon, sabe? É muito bacana mesmo. É muito bacana mesmo. É muito bacana mesmo. É muito legal, é muito bacana, sabe? Assistir Pokémon, sabe? É muito legal, é muito bacana, é muito legal, sabe? Assistir Pokémon. É toda a trama do protagonista Satoshi, sabe, ele pede pro Pikachu usar a cauda de ferro, bola elétrica, sabe, luta com o Creep Rocket, sabe, usa a Komiyao, sabe, é mais Pokémon, sabe, ele luta com o Pikachu, sabe, o Satoshi é o sonho em ser mestre de Pokémon, sabe, o sonho em ser mestre de Pokémon, sabe, e o Go, esse sonho em capturar muito Pokémon, sabe, é muito bom mesmo, é muito bom, sabe, assistir essa série, assistir esse filme, é muito bacana, espero que você goste, espero que você goste, compartilha com seus amigos, inscreva no canal e ative o sininho, obrigado, um forte abraço, fica com Deus, obrigado, forte abraço, fica com Deus. Essa beat enlouquece, sabe, tem um Pokémon, registro na Pokédex, ela sabe, tem o dom, nunca vou assinar cheque, bolso lotadão, tá bom, eu vou me tornar um mestre, sente energia no som, Jornandas com meu parceiro, fica chuta do meu lado, faço o máximo que posso, juntamente com o meu lugar, você sabe, tá acabado, sempre é na minha frente, choque do tropão, descendo o raio, derrubo o oponente, subi nessa classe, Messi, luta contra o maior, Leon vou te derrotar, e me tornarei o melhor, minha frustração bate na mente, quando perco a batalha, mas meu coração não rende, serei o melhor na jornada, junto com meu amigo Gol, não há nada que me para, trago o night preparado, nessa missão nós não falham, eu vou me tornar um mestre, vocês não vão se igualar, Luizzo todo dia, tô aqui a me superar, yeah yeah, 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 yeah. Luizzo todo dia a me superar, yeah, 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 yeah. Essa beat enlouquece, sabe, tem o Pokémon, Registro na Pokédex, ela sabe, tem o dom, Nunca vou assim na cheque, bolso lotadão, tá bom, tá bom, eu vou me tornar um mestre, sente energia no som, Essa beat enlouquece, sabe tem o pokémon Registro na Pokédex, ela sabe tem o dom Nunca vou assim na xeque, bolso lotadão tá bom Eu vou me tornar um mestre, sente energia no som Mudo segundo após segundo, pelos pokémon sabe tem o sentimento profundo Quero ser o melhor, por isso arrisco fundo Na cidade de Palette pra ser o melhor do mundo Sabe tem o pokémon, sabe tem o pokémon Ela sabe tem o dom, ela sabe tem o dom O sol lotadão tá bom, sente energia no meu som Vai Pikachu, choque do trovão Essa beat enlouquece, sabe tem o pokémon Registro na Pokédex, ela sabe tem o dom Nunca vou assim na xeque, bolso lotadão tá bom Eu vou me tornar um mestre, sente energia no som Essa beat enlouquece, sabe tem o pokémon Registro na Pokédex, ela sabe tem o dom Nunca vou assim na xeque, bolso lotadão tá bom Eu vou me tornar um mestre, sente energia no meu som E aí Tchau, tchau.